Salve, salve pessoal, sou Anderson Brasil, bem-vindos à minha casa, bem-vindos ao meu mundo. Esse vídeo hoje eu quero responder especificamente a Helena, ela fez uma pergunta relacionada à quantidade de adubo e eu vou colocar o card aí para quem não viu o vídeo ainda, voltar lá no vídeo onde eu ensino a fazer adubo. E Helena, eu queria te dar, por exemplo, esse vaso de planta aqui, eu tenho, olha o tamanho desse vaso, vou colocar a minha mão aqui, só para você ver o tamanho, a dimensão real dele. E aqui eu tenho uma planta chamada terminalis, que na verdade é uma mini árvore, né? Agora imagina, Helena, eu fazendo adubação disso aqui a cada semestre, imagina eu arrancando essa planta daí, tirando esses pedriscos, limpando a raiz, então é totalmente inviável. Como que eu faço para esse vaso aqui a adubação desse vaso? Então assim, a cada dois anos eu retiro essa planta, faço a poda das raízes e aí devolvo ela para esse ou para outro vaso, certo? E como que eu faço para manter essa planta nutrida? Ela está assim agora, pessoal, porque é o período de desfolha dela. Essas folhas elas vão cair, ela vai ficar só os galhinhos e depois ela vem com a nova brotação. O que é que eu faço? Essa planta aqui, se eu não me engano, por favor, corrijam aí aqueles que têm outra informação, essa planta é da Mata Atlântica, então assim, ela necessita de muita matéria orgânica. O meu composto aqui, ele é só, aqui embaixo, pessoal, eu tenho três dedos de caqueira para que a água não fique empoçada aqui. E aí eu estou levando em conta que vocês já dominam essas necessidades básicas. Aqui eu tenho um gimioca, certo? E tenho um quarto daquele composto que eu fiz para vocês, certo? Um quarto daquele composto para essa planta aguentar aqui dois anos dentro desse vaso. Quando eu retiro essa planta aqui, pessoal, é basicamente raiz. Ela, a planta conseguiu consumir todo o composto orgânico que estava aqui dentro. Eu vou ali mostrar uma outra planta para vocês, certo? Vamos lá, Helena. Eu queria te mostrar agora uma outra planta que eu tenho. Não sei se vocês conseguem identificar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha que lindeza. Isso aqui é um bambu nativo. O que foi que eu fiz? Esse composto aqui eu tenho 30% de pedrisco. E aí eu também tenho aqui nesse solo, que é muito mais... é um solo muito parecido com o solo do Nordeste, pessoal. E aí eu coloquei também aqui um quarto daquele composto. E aí o mesmo processo. Quando eu retiro essa torceira daqui de dentro, está basicamente toda a tomada de raiz. Então, o que é que eu faço, Helena? Nesse caso aqui, ó. Eu retiro essa cobertura daqui de cima, coloco aquele composto, um dedinho, e depois cubro novamente com outra terra, certo? Isso pensando especificamente para essa planta aqui, que já é um outro composto. O bambu aqui eu não posso colocar, por exemplo, só uns, uns, porque senão ele apodrece as raízes, certo? Vamos aqui para a última, para eu te mostrar. Você tem ideia. Isso aqui, pessoal, ó, é uma monstera deliciosa, vulgo costela de Adão. Olha o vazinho que ela está, ó. Queria mostrar para vocês. Isso aqui são as raízes, ó, tentando encontrar um lugar, ó. Isso é comum, pessoal. Olha a outra raizinha aqui, ó. E aqui, ó, ela tem várias raízes que entram nesse composto. Helena, aqui a mesma situação. Olha o tamanho do meu vaso. Eu não posso estar retirando essa planta daqui, porque é um sofrimento muito grande para ela. Então, o que eu faço? Esse composto aqui é o mesmo composto de uns, de minhoca. E aqui eu tenho o mesmo processo. Eu só tenho uns, a caqueira, aqui embaixo. E aí eu tenho um quarto também daquele composto, daquele substrato que eu ensinei para vocês. Porque essa planta, ela precisa estar nutrida durante um longo período. Então, ao invés de fazer a cobertura com aquele substrato, eu utilizo ele na mistura onde vão ficar as raízes. Então, assim, os micro-organismos, eles vão liberando lentamente, porque é aquele substrato de liberação lenta. Então, assim, a cada dois anos também, eu faço a retirada dessa planta para fazer a poda das raízes. E ela está toda ramificada aqui, ela está totalmente... como é que eu vou falar? Ela fez um abraço aqui, nesse tronco. Então, assim, até para fazer a adubação dessa planta, é uma coisa complexa. Para eu não machucar essas raízes e também não debilitar a planta. Então, a minha sugestão para vocês, para algumas plantas, vocês vão fazer a cobertura com o substrato. Para outras, a minha sugestão, Helena, é fazer a mistura daquele composto diretamente na terra ou no húmus, certo? No material que vocês vão utilizar. Caso essa planta vá permanecer, tipo, muito tempo dentro do mesmo vaso. Para as plantas pequenas, eu faço essa adubação a cada seis meses. Então, eu retiro, coloco o substrato ou faço a adubação de cobertura. Coloco a cobertura aqui com o substrato e depois eu faço a proteção com pedriscos. Porque na hora que a gente vai molhar aqui, se você não fizer a cobertura com pedriscos ou outro material, de acordo com o que vocês gostem, a água vai retirar aquele substrato, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vou respondendo devagarzinho por aqui. Grande abraço para vocês! Tchau, 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 tchau Obrigado.